Plantão Zeminas, TV Online. No dia 23 de janeiro ocorreu um homicídio no Jardim Ouro Verde aqui em Guaxupé. O Wilson Lopes Duarte, de 42 anos, foi morto a tijoladas e o corpo encontrado a alguns metros no meio do mato neste local. O suspeito Vanderlei, vulgo de lei, estava foragido e acabou de entregar-se na Delegacia de Polícia Civil de Guaxupé. Continuem conectados que voltamos a qualquer momento com novas informações.